Estão a decorrer as inscrições para a edição de verão das Férias Desportivas e Culturais de Anadia, com o objetivo de ocupar de forma salutar e enriquecedora as férias de crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos. O calendário destas férias decorrerá de 15 a 31 de julho, em períodos semanais, com jornadas entre as 8h30 e as 18h30. As atividades serão desenvolvidas em Anadia, no Complexo Desportivo, na Biblioteca Municipal, no Museu do Vinho Bairrada, no Cineteatro, no Ecoparque e no Parque Urbano, e ainda em Sangalhos, no Centro de Alto Rendimento de Anadia, Velódromo Nacional. O programa contemplará a prática desportiva e ações relacionadas com o ambiente, cultura, património cultural, multimédia e expressão artística. As inscrições decorrem na Secretaria das Piscinas Municipais de Anadia. Este é o Destaque desta semana da Bairrada TV. Filipe Sá, em antena, na Rádio Cardal.